Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da taxa do PIX. É, meu amigo, estava muito bom o PIX sem pagar taxa, não é mesmo? Pois é, não te pertence mais isso. Saiu uma resolução do Banco Central que em algumas situações vai haver taxa no PIX. Vamos entender esse negócio aqui, porque vocês sabem, né? Isso aqui é a cabecinha. Depois que entra a cabecinha, você sabe que taxa do PIX não tem ombro, né? Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino Silva Sauro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Algumas coisas vão ter taxa. Que tipo de movimento vai ter taxa? É caso de mais de 30 transferências de PIX por mês, caso de recebimento de transferência por QR Code dinâmico e transferência por QR Code e a conta ter fins exclusivamente comerciais e tudo isso daqui em caso de pessoas jurídicas. Então, pessoa física não vai cobrar a taxa do PIX. Apenas pessoa jurídica e, nesses casos aqui, mais de 30 transferências por mês e coisa e tal, um monte de coisa aqui, né? Então, assim, poucas pessoas, poucas situações vão ser afetadas com isso daqui. Mas eu não sei se vão ser tão poucas assim não, porque para para pensar. Quem tem loja, quem vende um monte de coisa e muita gente paga no PIX, rapidinho dá mais do que 30 transferências, né? Se o pessoal todo compra lá pagando no PIX, rapidinho chega a 30 transferências por mês. E a loja, por definição, é pessoa jurídica, né? Uma empresa. Então, pode ser que acabe tendo que pagar um monte de coisa, né? No final das contas, isso daqui ainda vai ser pouco para o público em geral, vão ser poucas pessoas que vão pagar. Só empresas jurídicas, pessoas jurídicas, né? Empresas e com muita transação e coisa e tal. Agora, é aquilo que eu falo para vocês. Vocês sabem a teoria do só a cabecinha, né? Bota só a cabecinha, mas como imposto não tem ombro, como taxa não tem ombro, a coisa depois vai fácil, né? Depois é só mês que vem lançarem uma outra portaria, dizendo, ah, quer saber, também pessoas que movimentam mais do que X vezes por mês também vão pagar taxa e não sei o que lá vai pagar taxa, não sei o que lá vai pagar taxa. Enfim, qual que é o motivo dessas alterações aqui? É justamente porque eles visam remunerar os bancos, né? Então, na verdade, esse dinheiro aqui não é imposto. É realmente taxa cobrada pelos bancos, pelo serviço da conta corrente. E eles justificam dizendo que os outros modelos de transferência, que era o DOC e o TED, que hoje em dia ninguém mais usa, porque não tem lógica você usar isso uma vez que o Pix é muito mais rápido e barato, né? E de graça. Então, essas formas arcaicas de transferência, elas tinham cobrança e coisa e tal. E como o Pix foi uma novidade no mercado, todo mundo passou a usar o Pix, ninguém usa mais esse negócio, os bancos ficaram sem a fonte de renda deles ali, né? Outra coisa importante, isso daqui se trata de uma autorização para os bancos. Então, os bancos estão autorizados a cobrar taxa do Pix nessas situações aqui. Não é em qualquer situação. Então, você pode ter certeza que vai ter muito banco aí que vai cobrar de tudo e vai ter outros bancos que não vão cobrar. Então, vamos ver aí quem é que vai ser o banco que vai começar a cobrar taxa de Pix, porque eu, sinceramente, se o Bradesco, que é o banco que eu uso hoje, fizer isso, eu vou tirar minhas coisas tudo do Bradesco imediatamente, né? Enfim, aqui, a resolução que foi aprovada e liberada pelo Banco Central não obriga a cobrança de taxa pelas instituições bancárias. Cabe às instituições decidirem o que condiz com suas políticas estratégicas, né? Enfim, não sabemos como é que vai ser, está autorizado só um pouquinho, mas, de novo, né? Eu vou te falar um negócio, esse governo chegou sacaneando todo mundo, né? Que coisa! É taxa na Shopee. O que o Bolsonaro fez de positivo no governo dele, que foi estimular o comércio exterior, o pessoal poder comprar pelo Correio, sem dor de cabeça, todo mundo comprando um monte de coisa do exterior e coisa e tal. Agora vem esse governo, sacaneia todo mundo, taca imposto nas compras todas e agora quer também taxar o Pix, que foi outra coisa que funcionou muito bem, que foi feita lá no governo Bolsonaro, funcionou bem pra caramba e agora está querendo o governo aqui botar taxa no Pix. Eu vou te falar um negócio, acho que o Lula está querendo se tornar impopular, né? Está querendo parecer impopular, só pode ser isso. Não vejo outra alternativa para essa fome de sacaneabra. Ou talvez seja sadismo, né? Sadismo, você sabe, é aquela pessoa que sente prazer em ver a dor de outra pessoa, né? Então o Lula talvez tenha isso com relação aos brasileiros. Não se pode descartar essa possibilidade. Ele já falou que o objetivo do governo dele é a vingança. Ele quer sacanear os brasileiros porque botaram ele na cadeia. Talvez seja isso o propósito dessa medida, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.